Salve quebradas, fêmeza? Espero que vocês estejam bem, como eu havia prometido, hoje de manhã já tô saindo para ir para o Parque Paraíso, certo? Prometi para as pessoas de lá que me ligaram, o Maninho que me fez o contato lá, daqui a pouco tô aí. Ainda continua um pouco doente, né rapaz? É gripe, já fiz o teste, não é Covid de novo, então não tem risco de contaminar ninguém. Lá eu vou usar máscara e tal, direitinho, não vou tocar ninguém para nem passar resfriado, mas eu não tenho como mais adiar, porque as famílias lá estão precisando dessa força e infelizmente a gente não tem tanta gente aí disposta a estar nessas tretas, nessas lutas aí. E é um trampo diferente para fazer também, né? Não é um trampo de ONG tradicional aí, que é dentro da casa ali, que você tem as atividades, é um trampo à parte, que exige aí uma expertise de quem já tá nos lugares, né? De quem já sabe fazer também. Então eu tô passando aí na casa do meu parceiro, o Maurício DTS, que hoje vai comigo, certo? Vai comigo fazer essa força aí, porque eu não tô também, né? Tão bom de saúde. Então eu pedi o reforço dele aí para estar comigo nessa missão aí. E daqui a pouco eu passo as novidades. Lembrando que eu tô dando satisfação aqui, principalmente graças a vocês que ajudam no Apoia-se, que compartilham nas redes, que passam aí esse trampo pra frente, beleza? O trabalho necessário no país de hoje que a gente vive das quebradas, beleza? Eu sei que tem muitas quebradas com muitos problemas, mas algumas que a gente consegue dar uma força, a gente se sente muito bem, tá ligado? Perante esse caos todo, tá bom? Então todos vocês que vieram com a gente no Apoia-se, que pediram o número de piques, que ajudaram de alguma forma, é dessa forma aí na rua que a gente tá utilizando os recursos de vocês, beleza? Tamo junto e eu vou mandando novidade, rapaz. Salve, rapaz. Beleza? Vem amanhã, ó. Chegamos na ONG aqui de interferência, eu e o Maurício, vem cá, mãe. Aí, ó, nós vamos comer um pãozinho de queijo, ó como que é o trabalho social, ó. Pãozinho de queijo, com cafezinho aqui, ó. Cafézinho que minha mãe que fez aqui, ó. Pra nós pegar a cesta, né, mãe? É, é verdade. E eu vou aceitar só o café, Gomes, que como eu tô duro... Não, parece que eu trouxe o pão de queijo pra vocês. Dividir esse pão de queijo com todos vocês que estão ajudando nessa ação hoje. Tamo indo lá para o Paraíso daqui a pouco, beleza, rapaz? Tamo junto. Ó, eu vou pôr esse vídeo no ar aí pra ver se alguém que tá assistindo pode ajudar nós. Nós estamos aqui no Parque Paraíso, ó. Os mano tá desmontando os barracos, beleza? Aqui é a quebradinha Nova York, né? Chama. Parque Paraíso, Nova York. E o que que tá acontecendo, rapaz? Nós viemos trazer as cestas e uma ajuda pros moradores, mas não é só isso que eles estão precisando. Eles estão desmontando as casas porque a prefeitura deu a ordem deles tirarem a quebrada toda até meio-dia, mano. Bagulho que eu nunca vi na minha vida. Até meio-dia pra tirar. Eu tô ligando vários caras, ninguém atende. Falei com o Toninho ali pra ver se ele dá uma assistência, mas se você estiver assistindo esse vídeo, tiver alguma forma pra ajudar nós aqui em Tapicirica da Serra, tá ligado? No Parque Paraíso, em Nova York, nós estamos nessa rua pra tentar parar, porque os policiais tá tudo ali já, ó, pra desmontar a quebrada. Olha só, os moradores já desesperou, já começou a desmontar as casas, ó, tá ligado? E tudo, rapaz, por causa dessas casas aqui, ó, que pegou fogo, tá ligado? Então, mano, tem situação que eu nem, não sei resolver também, não, tá ligado? Não tem um poder político pra resolver. E de repente vocês estão assistindo aí, porque tem hora que... Só Deus mesmo, rapaz, ó. Aí aqui, ó, porque aqui pegou fogo, certo? Infelizmente faleceu uma pessoa. Aí chamou a atenção do Estado, que é ausente com esses moradores. Chamou a atenção dos caras e aí os caras ordenam pros caras desmontarem a casa deles e ir pra rua. Então não tem lógica, tá ligado? Então se você estiver assistindo o vídeo aí, ó, dá atenção, vê se você tem alguém que você liga, algum político, alguém, porque eu não tô conseguindo falar com ninguém nesse momento. Nos momentos que você precisa, ó, nos momentos que a gente precisa, a gente não consegue, tá? Então vocês sabem que eu só coloco o vídeo no ar quando tá foda mesmo. E vê o que nós podemos arrumar pra esses moradores aí, se você tiver algum contato, rapaz, vê nesse vídeo aí, pra gente impedir essa ação. Falta pouco, tá ligado? A rua tá cheia de polícia lá, pra poder tirar o pessoal, mano, que vai perder o pouco que tem, né? Vou falar tudo, porque é tudo que eles têm mesmo, mas é o pouco que eles têm. Beleza? Então se você puder dar atenção pra nós aí, coloca nos comentários ou então liga alguém e manda alguém me mandar uma mensagem aí, por favor, pra gente tentar reverter essa situação, porque os moradores tá tudo aqui, ó, ainda nessa luta pelas suas casas. Ó, infelizmente não vai ter jeito, tá ligado? Os pessoal se concentrou tudo pra tirar, ó. Então, o pessoal do MTST não conseguiu chegar aqui a tempo, ó. Certo? Não conseguiu e a gente vai perder. Nessa parte aí não vai ter como. Os moradores tá tirando as últimas coisas aí, né? Toda vez que a gente consegue fazer algo, infelizmente. Então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Salve Rapa, firmeza? Só para dar um resumo aí do que aconteceu nessas ações de hoje no Parque Paraíso, certo? Aqui em Tapicerica da Serra, a gente foi avisado para ajudar uma comunidade, por um dos moradores, né? Eu fui requerido, né? Para ajudar, para dar uma força. Colei lá com as cestas básicas, porque eu achei que esse era o problema, né? A gente poderia dar umas cestas básicas, uma ajuda ali. E no final, a favela estava com a desapropriação para fazer meio-dia, mano. Os caras mandaram um ofício, uma carta, um ofício lá que não era nem um mandado, tá ligado? Não era nada disso, era só um ofício, um auto de infração, na verdade. Era um auto de infração. Então, a gente tentou correr atrás desse documento assim que a gente chegou no Parque Paraíso da Rua Nova York, dentro de Tapicerica da Serra, eu e o Maurício, a gente tentou achar esse documento com os moradores, eles não tinham esse documento. A responsável da Secretaria de Habitação falou, ah, eu vou buscar o documento. E ela foi lá buscar o documento para apresentar para a gente, perante toda a guarda municipal que estava lá, esperando dar meio-dia para poder destruir a favela toda, né? Para poder desapropriar a área da própria prefeitura, né? Que a área é da prefeitura. Então, o que aconteceu? A gente ficou esperando esse ofício, né? Que, na verdade, por isso que estava demorando, a gente entende isso, certo? Posso entender isso. Por que está demorando para me mostrar o documento? Porque sabe que a gente tem entendimento para ver que era simplesmente um auto de infração. Não era nada pedindo para o pessoal sair de vez, né? Mas, a gente ficou ali, porque está 40 guardas municipais, 20 polícias, o pessoal contratou tudo, e só eu e o Maurício para bater de frente. Então, também, né, mano? É só duas pauladas que nós tomássemos e já era também. Então, a gente está, enquanto isso, vendo a agonia do morador, tirando as telhas, tirando o que pode, para tentar salvar uma porta, salvar uma janela, salvar um guarda-roupa, certo? Porque muita gente não acreditou que ia sair. Você está ligado como que é, rapa? Eu morei em favela por 40 anos também, eu posso falar. Você não acredita que os caras vão tirar, até os caras estarem na porta e você falar, puta, fudeu, né? Então, quando deu meio-dia, a gente tentou ainda conversar pedindo mais algumas horas, a mulher não trazia o auto de infração, que era o mandato para retirar, certo? E no final, as famílias foram retiradas, suas casas foram destruídas. É isso que vocês viram nessas imagens aí, tá ligado? Então, esse é o país que nós vivemos hoje, certo? Onde a pessoa vai lá, sem ter onde morar, porque ninguém está ali porque quer, ninguém está ali porque é da hora, porque é gostoso. Estão ali porque estão precisando morar em algum lugar, certo? Porque não aguentam pagar aluguel, porque brigou com a família, N motivos, beleza? E aí vai lá, monta seu barraquinho e tal, que é a sua casa, o seu aconchego, chega, aconteceu uma morte na comunidade, que foi o que aconteceu, aconteceu uma morte, e aí repercutiu isso na mídia, então tira a favela. O Ministério Público mandou tirar, segundo a Prefeitura de Itapcerica, foi o Ministério Público que mandou tirar. Inclusive, o cara que estava lá, que disse que é secretário de obras, estava arrogante pra caralho, tá ligado? Já vou deixar aqui registrado, arrogante, eu não lembro o nome dele, mas na hora não vai achar seu nome pra falar. Muito arrogantão, na hora de falar que foi tratado com os moradores, meio dia eles têm que sair, foi combinado, conversa de homem. Aí eu falei, dá hora, conversa de homem, que eles vão perder tudo no meio dia. Ou seja, a Prefeitura enganou a população, essa é a verdade, porque chamou os moradores pra trocar ideia, não deu auxílio social nenhum, não deu nada pros caras, prometeu dar uma cesta básica, ou seja, eu arranco a sua casa, de onde você mora, que por mais humilde que seja, é a sua moradia, e te dou uma porra de uma cesta básica, foi o que eles fizeram. Beleza? E tem muito morador falando, nem quero cesta básica, eu quero nada na Prefeitura não, entendeu? Já estão arrancando a minha casa, então foi dado o quê? Nem auxílio moradia, nada, não foi dado nada. Tanto que eu falei pra secretária lá, falei, mano, sabe o que é da hora? Vocês têm tudo, tem os caras pra tirar, tem os trator, tem os polícia, tem tudo, só não tem nada de base social pra vocês trabalharem, vocês só não trabalharam com esses moradores na parte social, ou seja, não garantiram pra eles um lugar pra eles ir, um auxílio social, um auxílio aluguel, nada. Jogaram todas as famílias na rua, beleza? Então, saí de lá bem indignado, tô voltando pra casa ainda, agora eu vou tomar meu remédio, vou ficar mais de boa, porque realmente foi estressante, não é todo dia que a gente consegue resultado, eu consegui distribuir as cestas básicas lá, consegui levar um auxílio pros moradores também, porque já que a Prefeitura de Itapcirica é pobre pra dar um auxílio, eu dei um auxílio, beleza? Em nome de vocês do Apoia-se que estão ajudando na campanha. Então, vocês do Apoia-se, que doaram 10 reais, 5 reais, são ricos perante a cidade de Itapcirica, que é muito pobre e não pode ajudar os moradores, coitados, morador. 20 famílias que estão ali, nossa, é muita oneração pra Prefeitura de Itapcirica, né? Uma cidade pobre, pá, cara, vem um dia aqui em Itapcirica e você vê como a cidade é pobre. Vocês não vão acreditar como a cidade é pobre, beleza? Então é isso aí, rapaz, eu queria deixar registrado essa indignação aí, tá ligado? E vocês veem como o brasileiro é tratado, como o morador que tá em situação vulnerável é tratado, é jogado pra mais vulnerabilidade ainda. Firmeza? Deixa o seu comentário aí, o que você achou da matéria e seguimos em frente aí. Nem sempre é vitória, mas tamo em frente.